Já refugia a glória eterna de Jesus, o rei dos reis Leve os reinos deste mundo, seguirão as suas leis Os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez Vencendo em Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo em Jesus O clare que chama os crentes, a batalha já suou Cristo à frente do seu povo monte, Deus já conquistou O inimigo retirada ou só fuja Vencendo em Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo em Jesus Eis que embora é refugiente sobre as nuvens E será que as nações dos reis da terra E as nações dos reis da terra Corpo e governará Sim, em paz e santidade Toda a terra regia, vencendo o fim de Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o fim de Jesus E por fim eternizado as razões irei julgar Todos grandes e pequenos hoje estão de cara Os remédios triunfantes já no céu cantar Vencendo o rei Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o rei Jesus Vencendo o rei Jesus Glória, glória, aleluia